Câmara ligada, repórter da beira do campo e a torcida enlouquecida, é o Campeonato Regional da Boa Vista. Evento importante dentro do calendário do município de Boa Nova, em grande estilo em 2022. A torcida super empolgados com a competição na qual já vem agitando o cenário futebolístico de toda a região, assistiram no último final de semana, os jogos correspondente à conclusão da primeira e início da segunda rodada do Sertami. Entre portuguesa e entroncamento, Cupido e Gameleira, a competição esportiva tem a organização do vereador Renato, com o apoio da Prefeitura Municipal de Boa Nova, Câmara de Vereadores e Comerciantes, o qual tem recebido um bom público, que vem para assistirem aos excelentes jogos que estão sendo disputados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.